E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasileiro, estamos de volta com o nosso querido, fantástico Phantasy Star 4 do Mega Drive. Vamos começar a explorar essa caverna aqui, para a gente poder chegar perto do Castelo do Zio. Essa caverna é chamada Passagem, muito bem, faz sentido. Enfrentar as lesmas Zol. Aumentarinha no volume aqui, para ver se fica bom. Agora sim, eles se unem, o XP aumenta, mas com a pensação fica mais difícil de matar. Eita Maria, vai morrer? Nossa, complicou. Metal lesma, não sei se é metal lesma ou metal lesma. Aí, 400 XP, muito bom rapaz, muito bom. Vamos fazer uso do RAM, que ele está aqui para isso. O Chez dá para esperar um pouquinho. Vamos tentar não morrer com ninguém ainda. Tentar pegar todos os itens possíveis. E também o máximo de XP, dinheirinho e tudo mais. Afinal de contas, nós estamos jogando um RPG. Hora as bolas. Ih, o Chez já está com pouca vida. Aí, não vai dar tempo deles se recuperarem, virar um só. Então, aqui, vamos dar o... tem o Monomat. só tem de mate. Vamos usar um de mate, então, no... no Chess. E o resto vai de ataque. Aí, recuperar o Chess só para garantir, né? Aqui o RAM dá conta. Olha ali, ó. Ó, 127 por 3. Um grandão deu 400. Então, é mais negócio deixar de se juntarem e catar depois. Tentando lembrar qual é o botão que faz as coisas aqui. Aí, bora. Nós recuperamos o de mate usado no Chess, né? Não estamos com um a mais, mas recuperamos aquele que a gente gastou. Então, a caverna parece estar meio segura, né? A gente está passando... Opa! Lankard. Guerreirinhos, olha aí. Vamos meter bronca nesses guerreiros. O ataque da Elis está começando a ficar defasado. Está mais fraco que o do RAM. Mas está bom ainda. Ainda acerta todo mundo, acerta geral. Então, está bom. 124 de XP. Só perde ainda para o metal-esma. Aquela lesma fundida. Eu disse fundida. Não interpreta errado, pessoal. Ih, rapaz. Acho que aqui já é a saída. Estou atrás dos itens. Aí, boa. Cara, eu vou... Aqui só muda a ordem do ataque. Vamos ver se dá tempo de eles juntarem. Ah, não deu. Tinha que dar um crítico, né, o RAM. Aí, tomou... Tomou um dano desgraçado de graça, viu? Fiar da mãe. Na próxima, eu vou... Vou cuidar. Peraí, vamos cuidar para não fazer... Cacaca na próxima? Então, vamos definir um macro. Ah, a Elis pode atacar, que não dá nada. A Rika defende. O Chess defende. O Grease defende. Defende. E o RAM defende. O RAM defende. Aí, ó. O... 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 O macro... H vai garantir a nossa defesa. Para a gente não matar os coitados dos... Os bonequinhos, como é que é o nome? Os... Das lesmas. Os metal-esmas. Vamos recuperar do geral. Ah, droga. Não era ele que eu queria. Era no... O Ress. Era no Rammes. Aí, beleza. Não deu para ninguém morrer? Sabe que sem querer eu estou indo pelo caminho certo. Aqui não tem nada. Ali, aparentemente, é a saída. Então, eu vou voltar um pouquinho. Ah, agora sim. Agora vai ficar bonito. A Elis vai dar geral aqui. Eu preciso manter dois vivos. Então, quando tem quatro, a tendência é manter. Ah, mas eles dão bastante dano, velha mãe. Vai matar a Elis? Aí. Um já foi. Dois já foi. Agora, qual que vai ser o comando? A Elis vai defender. A Rika usa Ress, né? Ela vai usar nela mesmo. Está fraquinha. O Chess, ele vai esperar uma rodada. O Gris também. E o Ramm. Ele vai usar o G-Ress na Elis para ela não morrer. Aí. Agora, a ideia é que ninguém morra. E esses bichos se grudem. Aí. Agora vai. Agora a gente pode fazer uns ataques mais violentos. Vamos usar o Vórtice. Aqui o duplo corte. Aerocorte não. Corte, cruz. Aí. Aqui o Gris vai só mandar uma machadada. E o Ramm também uma facadinha. Porque não vamos gastar os especial do Ramm. Porque ele é nosso recuperador, né? Aí, ó. 15. Ah, paralisou a Elis. Agora vamos atacar com geral. Só para não gastar muito também dos skills, ó. 484. Handman. Um pouquinho mais. Vale a pena. Grito de guerra foi dominado. Grito de guerra eu acho que aumenta algum status dele. Alguma coisa. Vamos ver. Ó. Elis ataca. Rika ataca. Chaz ataca. Gris. Cadê o Gris? Aqui. Grito de guerra. E o Ramm defende. Vamos ver. Vamos morrer, bichinhos. Ah, droga. Aí. Fusão. Perfeito. Vai ver o que eu queria. O que o Grito de guerra faz? Aumentou o poder de ataque. Ah, interessante. Vamos botar o macro que todo mundo ataca para ver se vai mudar alguma coisa no Gris. Se ele não morrer eu vou ficar paralisado. 39. Ah, não mudou muito. Não ajuda muito. Se ele pudesse usar mais de uma vez aquele mental poder de ataque, de repente facilitava. Mas o ataque dele querendo ou não foi o mais forte. De todos foi o mais forte. Então, vamos dizer que valeu a pena dessa vez. Bora? Let's go. Como diria nosso amigo Mark e seus infinitos canais. Todos muito bons, hein? Diga-se de passagem. Nessa vez eu vou fazer uma estratégiazinha. Caso a Alice venha a falecer, eu nem vou me preocupar muito. Porque logo ela vai dar um tempo do time, né? Então ela não pegando mais experiência, mais XP, não tem problema. Ó, achei uma faca cerâmica. É a faca boa para o Han. Se eu não me engano. Ah, mesmo que ele está. Ah, drago. Eu nem queria mesmo. Vamos usar a técnica do Han. Vamos lá. Vamos usar o Rez na Rica. O Gez no Grez. Vamos dar um Rez para a Alice. Porque querendo ou não, ela ainda é útil. Bora. Vamos ver se tem algum item, alguma coisa para cá. Seria o ideal. Não dá para simplesmente não atacar. A Rica ataca um, o Gez ataca outro. O Grez ataca um, o Han ataca outro. Aí, acho que é assim o suficiente para matar um. Eita, não paralisa, bicho. Se eu for a Alice. Aí, perfecto. Era bem o que eu queria. Agora vamos meter bronco no ataque. De todas, a Alice é ainda o mais fraco. Então a Alice não tem problema, como eu disse. Se ela vira óbito, a gente consegue recuperar tempo com ela depois. O importante é agora a gente tirar dano. Aí, ó. A Alice foi para o saco. A vantagem da Alice é que ela fazia múltiplos ataques. Atacava uma linha de inimigos e atacava todo mundo. Mas assim o povo também ganha mais experiência. A Rica já pegou mais um nível. E aprendeu o Gez, que é muito importante. Ele é um Rez melhorado, né? Então, quando tem, por exemplo, o Rez, Gez, na Rez, e assim por diante, vai aumentando o nível da técnica. O Rez tem um limite de recuperação. O Gez já é muito maior. A Rica, vamos fazer assim, ó. A ilusão. Eu não lembro o que a ilusão faz. Aqui, a Aerocorte. Vamos cortar geral. O Gez vai meter bronca aqui. Eu não lembro. O Zan é aquela técnica que faz o ventinho, né? Vamos ver. Tá, a ilusão, a agilidade dos bonecos diminui. Ah, legal. Não é muito útil, mas é legal. Ah, droga. Matou todo mundo. Não precisava ter batatado. Essas são os dois. Vamos usar as técnicas do Han. O Han vai usar o Gez no Chess, por exemplo. Vamos ver quanto vai voltar de vida. 104. Foi bastante. Cura paralisia. Beleza. Não é... Achei que era um itemzinho bom que era, hein? Mas, contudo, entretanto, porém... Já quebra o galho. O Grease, cara. O Grease eu vou deixar ele na defesa, porque ele é muito ignorante. Ah, fala sério. Se a Rica tivesse acertado o ataque, pelo menos. Tá bom. Agora a Rica aqui de novo. Chess nesse. Grease defende. E o Han defende. Vamos ver. Não pode morrer. Aí, rapaz. Fusão. Dança da fusão. Vamos lá. Vamos gastar um pouquinho nossos especial. Será que a Rica consegue eliminar ele? Ah, se conseguisse era perfeito. O Grease vai atacar. E agora vai ser ataque geral. Ó, faiou. Faiou. Já vê que faiou o ataque do boneco também. Esse Rica, literalmente, é um eliminar. É Hit Kill. O Han tá paralisado, mas se a gente voltar no mapa, ele acredita que ele continua podendo usar as magias e tudo mais. E a paralisia, ela some com o tempo, né? Por exemplo, ó, deixa eu ver o bonequinho do Han vai ficar com as perninhas paradas, ó. Repara. Daqui a pouco ele começa a andar. Ó, começou a andar, viu? Sabe o que isso significa? Isso não significa nada. Só quer dizer que o jogo é muito bom, muito bem feito. Ó, vamos ver quanto o HES do Han recupera. 38. O G-HES já tá recuperando mais de 100. Ele gasta o dobro da energia, né? Mas no momento de crise é muito melhor do que tu ganhar duas vezes usar o HES. Eita pomba. A Rica vai usar o ataque aqui. O Chess vai usar o ataque aqui. O G-HES vai usar o ataque aqui. E o Han vai usar o G-HES. No Chess, porque ele tá mal das pernas, Oroias. Ai! Aaaaaaah! Mardito Han! Ah, bom. Vamos meter bronca aqui então, ver se a gente consegue... Eu não tenho... Eu não lembro se tem o que... O que revive. O que revive, acho que era o Chess mesmo que tinha. Pintiz, querido! Ritme Rimpas Já é, pessoal Vamos Vamos meter bronca aqui, ver o que a gente consegue fazer Eita, Rika, para de atacar, nós vamos morrer para as lesmas Para, nós vamos morrer para as lesmas Você é louco Agora ferrou-se A Rika não tem Ataque nenhum, né G-Rez Nela mesmo O Gris vai meter machado E o Han Vai usar o Watch Watch Aí, o principal é a Rika não morrer também Ah, eles não funcionaram Isso é sacanagem Aí, beleza, só 212 Para pegar mais de 600, porque tem dois mortos Vamos usar o item A gente tem, acho que é o Escapipe Escaduto Seus corpos ficam leves A gente voa Para fora do bagulho Agora, vamos dormir Lá na casa da Alice Para não gastar dinheiro E recuperar, restabelecer nossos bonecos Não é moleza, pessoal A gente está tretando com lesmas E mesmo assim, estamos tomando ruim Finalmente em casa Vamos descansar um pouco Beleza, vamos dormir Bora Vamos de novo Lembrando aí, pessoal Quem puder deixar o joinha no vídeo Eu já agradeço Esse aqui é um jogo que eu jogo A maioria dos games que eu pego Eu curto muito Eu dificilmente vou gravar uma coisa que eu não gosto Olha, foram muito poucos Por mais jogos aleatórios que eu não conhecia Os que eu conhecia Eu joguei porque eu gostava mesmo Então, esse aqui eu tenho um carinho especial Para mim, o melhor RPG Dos melhores que eu já joguei Com certeza o melhor do Mega Drive E, cara, é sensacional Essa série, está muito boa Essa eu me divirto e relaxo E trago a nostalgia jogando ela Então, por favor, deixem um joinha Se vocês conhecem alguém que curte também Um RPGzinho de Mega Drive Recomendo aqui o canal Dá uma forcinha O canal devagarinho, está crescendo Já batemos os 5 mil inscritos O Braseiro está chegando nos 500 O All Store na Web já passou de 3 mil Então, vamos ser E tem o Turbine Seus Vídeos O canal é só dedicado a recursos de vídeo Tem meme, transição, chroma key Esses botões de like, inscreva-se e tudo mais Dá uma conferida lá Está aqui nos canais parceiros No link na descrição E na abinha dos parceiros Então, quem puder dar aquela colaborada Eu agradeço muito Ajuda muito mesmo Então, muito feliz por poder estar Gravando isso aqui no meu horário de almoço E bora lá, pessoal Vamos deixar essa jogatina cada vez mais prazerosa É só eles que estão mudando Então, bora Vamos sempre pelo cantinho aqui Que eu acho que a gente chega em algum lugar Estão quase na saída, acredito eu Olha Saímos da passagem das lesmas Agora, o que que é aqui? É só um destroço de alguma coisa Não é nada Eu quero ver se tem alguma cidade Uma passagem de alguma coisa Eu não lembro mesmo dessa região do mapa Oh, Scorpions Nossa, muito legal Muito legal esses escorpiãozinhos A Elis cada vez mais fraca Desgramenta Nossa, eles aguentaram uma rodada inteira De pancada Aquele do meio ali Aí, rapaz Vai render Nós vamos apanhar um pouco Às vezes parece que não dá muito dano também É uma troca equivalente A gente não apanha muito Mas também não bate muito Vai sete, oito Um Tá valendo Vamos ver se a experiência compensa O tempo perdido Três Scorpions Com cinco lutadores vivos Perdendo muito pouco de vida 153 É, quebrou galho O Han pegou nível Muito bem Han Tá, aqui não tenho nada pra explorar Ali tem só destroços Aquele cantinho não tem nada Temos uma cidade aqui Eu vou entrar Mais destroços Dois Scorpions Beleza Vamos manter bronca Umas duas rodadinhas A gente consegue finalizar eles Não esqueça aí pessoal Quem puder dar uma passadinha Lá nos nossos canais parceiros Bota aí Linktree Linktr.ee Barra Braseiro Dois Conhece os principais parceiros Aqui do canal A gente tem muitos Aos poucos Aos poucos eu vou adicionando Deixando atualizadinha Eu não tenho muito limite Pra botar gente O máximo que eu vou mexendo É na ordem Deixando os parceiros De longa data na frente Mas todo mundo que tá ali É parça Bah, tô precisando De umas 20 inscrições Deve ter ali já uns 20 parceiros Se inscreve lá Troca uma ideia Que o pessoal É muito show É muito Muito parceria Aqui o castelo do Zil Então vamos chegar nessa cidade aqui Vamos dormir Na pousada Pra gente Marcar território Porque quando a gente poder voltar A gente já tem Esse lugar habilitado Enquanto tem aqui 200 mesetas O lugar mais perigoso Que tem aqui 200 pilas pra dormir Beleza Vamos ver se aqui tem Algum mercado Alguma coisa de armas Mas No princípio A gente já tá com as cerâmicas Né Então Não vai ter Muita coisa melhor que isso Olha o outro ali Zil O santo Ah Aqui é a lojinha só Acho que é só pra Pra Como é que é Pra recuperações Monomate Essas coisas Deixa eu ver Não ia ter o desenho Aí vamos conversar com a tia Loja de utilidades Olha o escaduto Eu já gastei um E o teleduto E comprar uns de mate Esse é um dos defeitos Que tu pode dizer no jogo Assim A parte de compras Ela tem que ser item por item Tipo Pokémon Vamos dar o exemplo de Pokémon Tu vai na lojinha Tu pode comprar 99 pokebolas Aqui se tu vai comprar 99 itens Tu tem que ir 99 vezes Dar um ok Confirmar e tudo mais Então Isso sim Foi um Um dos probleminhas É um defeitinho A se apontar no jogo De resto É um jogaço Vê que lugar é esse aqui Uma catedral Parece Alguma coisa assim A princípio aqui Não vai ter inimigos Né Aqui eu vou atrás de De informação E do baúzinho Esse aqui é o diferentizinho Que tem Zil está em seu forte De onde ele nos ensina E nos guia Somos gratos a ele Ah tida na Seus seguidores Do capiroto Apenas Zil pode nos salvar Da impureza de Motavia Glória a você Zil Eita Se desmaiou É muita emoção Poder salvar Que desmaiou Esse assustador Ó É algo terrível Será que isso é um altar Melhor eu não chegar muito perto Não é? Ah eu acho que aqui Eu só venho depois Eu vou primeiro Lá no forte do Zil Eu não estou lembrado Muito bem Então Marcamos território na cidade Vamos lá no forte do Zil E o que a gente acha Sai daí Deixa eu ver rapaz Esse é Esse é fiascento Vamos dar aquele save state Bacaninha né E bora Pro castelo do Zil Ali areia movediça A gente só passa com o veículo Por isso que a gente fez toda a volta Eita Tem uma barreira Não podemos prosseguir Ó rapaz Lá vem os Lancards Vamos meter bronca Esses loucos Que eles não são grande coisa né Mas Eventualmente pode dar um trabalhinho Então Vamos meter bronca 124 de XP Já quebra o galho Ali eu não consigo entrar Vocês viram que tem uma barreirinha Então Vamos ver se por trás aqui Eu consigo Fazer alguma coisa Ó Temos caminhos Para seguir Não lembro O que leva aonde Aqui não tem nada Ah Fala sério Cheguei na parte que não tem nada Normal Se tivesse um itemzinho Já era alguma coisa Ó Agora encheu a tela Elis Agora eu vou usar Eu vou usar o Aerocorte Para facilitar um pouco a vida Do vivente Porque daí eu acerto vários De uma vez só Aí Cinco Eita pomba Ó Essa aí usou res Ah maguinho Seu vergonha Mas é preguiçoso Usou nele mesmo Então Mano a jabiraca O Han Tá quase morrendo O Han Agora Nesse minuto Assim nesse momento Não é interessante Que ele fique morrendo Porque ele é o nosso Recuperador Então vamos Usar o nosso Recuperador Para recuperar O Boa G-rela se recupera 100% da vida Aí não precisa Economizar tanto Poder mágico Beleza Aqui temos Dois caminhos Temos Acho que é dois caminhos Opa Dois mil mesetas Agora sim Agora vale a pena A gente vai pro tempo Dozeiro e dá Rouba o dinheiro dele Ah chupa vilão Aqui Parece um buraco Eu não lembro se é um buraco Tchum Olha ali rapaz Orvalho lua O que que é o orvalho lua Eu não lembro o que que é Ah tem o ver Que susto Eu fiquei com medo De gastar o bagulho E usar e perder Misterioso perfume amarelo Então tá né Vamos sair do castelo E entrar de novo Eu caí no braquinho né Eu acho que aquele Aqui não faz nada né Aqui é com o Rune Se não me engano é o Rune Que faz uns paranauê mágicos ali E libera passagem pra gente Vamos começar a exploração Aí rapaz Agora a gente vai poder Ir pelas escadinhas E tudo mais Já sabemos que Pra direita não adianta ir Pra esquerda Foi até uma parte E no buraco já caímos Então É o resto da sala E a escadinha Ó Esses caras Sombra Como que é Acho que é Sombra da sombra Sei lá como é que ficou o nome É da sombras SBR da sombras As espadas Eles dropam essas espadinhas E é legal E as garrinhas pra rica E tudo mais E elas tem efeito Elas tem hit kill Elas paralisa Tem umas que faz uns efeitos bacanas Credo ali O poder de ataque dele aumentou Quase deu hit kill na Na Alice Se for nela não tem problema Lembrando Eita pomba Ela já se foi Disco voador Aí rapaziada Ele dá pouca experiência É o 262 Mas Encrenca ele arruma Técnica O Chess Ele já tá revivendo Rinas e Hilka Não Antes não Rimpa não Tem uma Uma técnica Que revive né Não é o Rimpa né Não Não é o Rimpa Acho que é o Nassar Alguma coisa assim Depois eu vejo Vamos ver se aqui pra baixo Tem alguma coisa perdida Oh Caminho mais longo Opa Temos escadinha E agora tem uma escada lá E uma escada aqui Aqui já não tem mais nada Eu vou ver Aquela escadinha Não Aqui eu desço né Deixa eu ver Não sei se Nada aqui Nem queria mesmo Só pra me trollar Vamos lá Agora ficou tenso Vamos usar o Aerocort O Gris e o Han Eu vou usar o Zan Pra atacar todo mundo O Aerocort E o Zan Já faz um efeito bacana Ele não deu muito dano Se for reparar Eu acho que a Alice tomou crítico Daqueles caras poderosos Mete ataque Já foi E o Gris ainda aguenta E o Han Olha aí rapaz O Han fazendo a parte dele Mais um parzinho de faca cerâmica A Rica pegou nível Muito bem Deban Deban também não sei O que que é Ah Olha ali rapaz Esse estripador Não é legal Esses aí jogam Dá uma facada E jogam uma gosma Tem uns que tem um braço Que joga um veneno Um troço assim Não fica errando A gente tá em desvantagem Rapaz Você tá doido? Aí Vamos ver Pra onde é que eu vou Com essa escadinha Aqui eu atravesso Então eu acho Que não é Deixa eu ver Se tem alguma coisa Já ali Que eu tô atrás De itens Ah moleque Ah Complicou Será que o eliminar Funciona agora? Podia funcionar Né? Court Cruz Aí vamos ver Aí Hit kill Às vezes funciona Não sei qual é A margem de acerto Espada sombria Aí eu falei Eles dropam As espadas Ó E a espada laser Vamos ver qual delas É melhor Pro chess Pro chess Ele tem Facas cerâmicas Espada sombria Espada laser A espada laser Era melhor Se eu não tivesse Essa opção Ó Espada sombria Espada laser 86 Agora ficou Violento Deixa eu ver Opa Peguei a espada sombria De novo Sem querer Espada laser Rapaz O Han não usa espada Nessa faca O Grease usa machada A rica Também não tem Nada pra ela Bora Agora vamos voltar Pra aquele lugarzinho Aí ó O chess Teve um upgrade Interessante O poder de ataque Dele agora Tá Tá violento Vamos dar Uma circulada Ainda Pra poder Enfrentar O zil Em breve Acredito eu Não tenho certeza Certeza Realmente eu não me lembro De algumas partes Do jogo Aí eu vou ter que Arrumar a ordem Desse macro Aqui Porque o Han Não pode ficar A rica A rica É muito mais rápida Apagar Vamos fazer de novo Vamos botar por enquanto A Alice A rica O chess O Grease E o Han Aí Beleza Agora sim Nós vamos pegar o Han Vamos fazer uma Garibada No nosso time Apanhamos um pouquinho Vamos ver quem precisa De Heaz Quem precisa de Heaz E o Heaz Vai no Grease Não Vai no Chess Não foi tanto dano Aí beleza Todo mundo 100% Ó Temos uma escada E um buraco Vamos meter ataque Nesses loucos Aqui Se ele dropasse Uma garrinha sombria Ia ser Ó A defesa aumentou Mesmo assim Tomou um dano violento Vamos ver como é que está O ataque do Chess Eu não reparei 38 58 Rapaz Ele está mais forte Que o Grease O Grease É bicho brabo É bruto Aí Fechou E agora Vamos no buraco Vamos subir aqui Deixa eu subir aqui primeiro Tá Eu não vou Não vou naquele caninho Ali que eu estou com Mal pressentimento Deixa eu ver se tem Alguma coisa aqui embaixo Que deve Se eu não me engano Deve ser No último andar de cima Que eu acho O Zinho Para o nosso primeiro Enfrentamento Eita pomba Mete bronca Tio Tô só atrás de dinheiro Item Rapaz Aqui tem um subsolo Para a gente Ah moleque De mate Beleza Se der saqueado Saqueado Villão A gente pega Agora temos duas Opções O buraco Ou aquele outro trajeto Vou ir no buraco Dificilmente O Zinho Vai estar no buraco Não quer dizer Que tem alguma coisa Também no buraco Só pode Às vezes só quer dizer Que o caminho Está Nos pregando Uma peça Fazendo a gente Andar mais O que num RPG Não é tão ruim Fazer a gente andar mais O Chess está quase morrendo Vamos usar A técnica do Han G-Hess No Chess Lembrando O Chess é nosso protagonista Pessoal Evitem deixar ele morrer muito Tchum Cai Olha ali Itenzinho na boca Bar Laser Bar Não sei o que é um bar Eu não sei o que é o bar Aqui Será que é o do Chris Ah rapaz Não Bar laser Ah é uma É uma garra Deve ser Será que a Rika usa Oh a Rika usa Mas é Eu achei que era uma grande coisa Ah ele é para aumentar a defesa Eu acho Cara eu vou Eu vou aumentar a defesa do Han Não contribui muito Daí pelo menos assim Ele se mantém vivo Vamos dar uma recuperadinha aqui na cidade Né 200 200 200 200 200 200 200 É bom A gente teve um lucrinho Tretando com os caras Vamos de novo Estamos chegando perto do Zil Já posso farejá-lo Oh oh Isso é interessante Às vezes né Tem um repelente Igual no Pokémon Um repel Para evitar ficar morrendo o tempo todo Enquanto a Elis for a primeira A Elis está bem fraquinha Ah já está dando 100 de dano Uma faquinha só o Han É para manter ele vivo mesmo O Han é o nosso supporter Nosso recuperador Então eu não quero ele morrendo Não preciso dele vivo É necessidade Aí 21 De ataque Tá bom Quebra o galho Um já foi Aí a combinação do Chess e da Rica Vai bem até o final do jogo Tá pessoal Essa é uma dupla Que vocês tem que upar o máximo possível Vale a pena Fica a dica Ah me esqueci É para cá né Não posso esquecer o caminho Para não ficar zanzão Agora é aqui por baixo Eu dou aquela voltinha né Aí vamos por aqui E aqui vamos na escadinha Aí Agora tem o túnelzinho do lado Bom que ele vai batendo nas paredes E vai se ajeitando Opa Agora sim Chegamos na parola Garra laser Vamos executar na rica Mão esquerda e mão direita Não sei qualquer qual Então bora Ah não posso salvar o jogo aqui né Nem queria mesmo As mensagens estão rápidas Agora já era Vamos para o boss Você é Eu sou o Jusa Você nunca chegará perto de Zil Ao menos que me derrote Vamos derrotar esse louco então rapaz Pensando aqui Vamos usar o vórtice O que o sombra da lua faz? Não lembro Vamos testando aqui também né Vamos usar o duplo corte Aqui vamos usar o corte cruz O gris Vamos usar o brose Eu não lembro para que serve É um bom momento de lembrar Ó Gelon Vamos usar o gelon Que eu também não lembro para que é Cara o certo era jogar isso aqui com papel e caneta Sombra da lua Gelo Nada fez nada Desperdecei três rodadas Vórtice Duplo corte Corte cruz Nem vou guardar nada Vamos meter machadada O visão O que o visão faz? Vamos descobrir A hélice está muito fraquinha Mas É o que a gente tem por enquanto Destreza aumentou Beleza O rã vai ficar nessa Ó A hélice Cara a hélice eu vou usar Vou usar um de mate nela Porque eu acho que o rã não vai dar tempo de chegar nela Mais um duplo corte Corte cruz Eu tenho dois Rimpasantos Não Eu acho que o ataque do Chester já está bom o suficiente Tem algum Eu sei que tem algum aqui que aumenta alguma coisa nossa Rimit Rimit Não lembro o que é Rimit Vamos ver se tem algum Eu tenho que gravar o nome de algum que preste Esse Rimit afeta os outros Então não me adianta também Vamos lá Elis Tem algum de mate ainda Alguma coisa Vai no vórtice Girres da rica vai no Chess Querendo ou não O ataque Normal Ataque normal O Rimpa O Rimpa O Rimpa é direcionado para alguém Vou Cara eu vou testando aqui Não era a hora de testar Mas vou testando O Rimpa O Rimpa O Rimpa O Rimpa No Grys No Grys No Grys Na Alice Mas a rica se garante Quase morreu Tá bom Aí Estamos grande Agora sim Mais um vórtice Girres no Grys É RPG de turno É isso aí O Grys vai atacar E o Rim Vai usar o Grys Nele mesmo O Rim Não tá terceiramente nenhuma Por enquanto É só pra ele não morrer mesmo Aí moleque Levamos o Jusa 1030 Ela subiu de nível Tá tranquilo Habilitou Morte A rica O Rã Beleza Três com níveis Conseguimos o nível Onde está o Zil Mas Contudo Entretanto Porém Vamos usar o Rinas Pra vazar daqui Vamos pra essa cidade Dormir Pra gente recuperar Aquela energia bacana Né Ficar sempre em dia Gastar mais 200 mesetas Também que a gente recuperou Né A gente recupera Em algumas batalhinhas A gente recupera Esse dinheirinho Que a gente vai dormir Vamos ficar do lado de fora Da cidade Vamos dar aquele save Bacaninha E nos despedindo De vocês Pessoal Na próxima A treta Começa a ser com o Zil Já abrimos caminho Derrotamos o Jusa Exploramos O forte do Zil Agora a próxima parte Quase certo Que a gente vai enfrentar ele Espero que vocês estejam curtindo a série Tanto quanto eu Tá muito bacana Relembrar esse clássico Se você tem alguma sugestão Se você tem alguma sugestão de jogo Pro Retro Mobile Seja Mega Master Nintendo Nintendinho Mami Arcade Enfim Ou Play 1 Alguma coisa leve Que rode no celular Vamos tentar Vamos tentar Certo pessoal Agradeço demais A presença de todo mundo Se inscreva aqui no canal Do Retro Games BR 3.0 Se inscreva no canal Braseiro Se inscreva também Ah vou dar Se inscreva no YouTube Binde seus vídeos E inscreva onde mais Os nossos canais parceiros Já falei demais pessoal Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri